Hoje é um dia muito especial, mas eu sei que para muitos de nós é um dia de dor, é um dia de tristeza, de saudade Por causa da ausência que a gente sente E não somente da ausência da mãe que pode não estar com a gente hoje Mas eu quero falar com a mãe que não tem o seu filho presente hoje Eu sei que o paraíso que nos espera é um paraíso muito particular E eu sei que hoje o seu coração pode estar pequenininho e bem apertado Às vezes a gente não entende muito a ordem da natureza das coisas e parece que o sofrimento é sempre injusto E por quê? Justo por quê? Com você ou comigo? Mas eu quero te dizer com todo o meu coração hoje Deus nunca erra na sua permissão Nunca Pode doer agora Mas a vida só começa aqui Ela é eterna E eu quero cantar para você como eu imagino O paraíso No dia que eu chegar adiante Dela Maravilhosa Nossa Senhora Com cafézinho Um pão de queijo Um chocolatinho Uma batata frita Tudo que eu gosto Vai ter tudo lá no meu paraíso Mas eu quero te dizer hoje Que a vida é eterna A nossa vida humana é finita Mas é na nossa fé Ela é eterna E eu sei Que tudo que foi semeado aqui em lágrimas Você e eu Vamos colher com júbilo Um dia Quero cantar para encher o seu coração de esperança Eu sou muito pequena Mas o meu Deus e o seu Ele é imenso Ele pode chegar e alcançar um lugar Em você Que você nem imagina E eu tenho certeza Que você vai se surpreender Que toda dor seja transformada em esperança Nesse exato momento Porque para quem crê Nenhuma dor É vã Nenhuma dor É vã